Olá, boa tarde. Olhares dessa segunda-feira começando o primeiro programa do mês de agosto para trazer as informações sobre a morte das baleias jubarte. Biólogos querem descobrir por que as baleias estão morrendo. Pela segunda vez um animal foi encontrado morto no sul do estado. E os biólogos querem descobrir por que as baleias estão chegando tão próximas das praias. Ok, Karina. Eu estou aqui também com o Joshua. Ele é mestre de torra de café. E ele vai fazer uns drinks para a gente hoje aqui no Olhares. Já tem aqui leite condensado. A gente vai misturar o café com bebidas alcoólicas, uísque. Ele vai ensinar para a gente como é que faz bem bacana. E a gente vai entrevistar também, gente, a Raíssa Marcon. Ela tem apenas 20 anos. Ela participou de um concurso super bacana de rede de computadores de TI. E ela venceu. Ela é a primeira vencedora brasileira da América Latina de rede de computadores. Olha que bacana. E a gente vai saber mais sobre o projeto que quer mudar parte do centro histórico da capital. O projeto Sáquens Miramar quer ocupar os prédios históricos que hoje estão sem sermentia no centro histórico da capital, ali perto da Praça 15. Bacana. E a gente vai conhecer também o enredo do desfile de 2016 da Escola Nação Guarani. E saber também os detalhes da exposição da Turma do Papu. E também as informações sobre as queimadas. Agosto é o mês onde as queimadas acontecem com mais frequência. Por isso, vamos saber as informações para que essa ação não cause transtornos aos moradores e também à saúde da população. Fique com a gente. O Olhar de Está Só Começando. E a gente começa o programa de hoje com um alerta. Um novo golpe de cartão de crédito está sendo aplicado em agências bancárias. Policiais identificaram o golpe que aconteceu em Joinville durante o final de semana. O vídeo gravado por policiais está circulando pelas redes sociais. A PM identificou um novo golpe na praça contra clientes de bancos. Trata-se de uma peça instalada por criminosos nos caixas eletrônicos. Ela tranca o cartão do usuário no terminal de atendimento. E é aí que começa o golpe. O telefone 0800 informado no caixa não é o verdadeiro. Ele é modificado pelos criminosos para que o cliente ligue e passe informações sigilosas como CPF, número da conta e senha. Aí quando a moça, quando você ligar para o 0800, a moça vai pedir para você sair da bandeira de agência bancária dizendo que a ligação está ruim e tem bloqueadores dentro do banco do celular. Que é uma mentira, né? Em seguida, o integrante da quadrilha se aproveita da saída do cliente para retirar o dispositivo e roubar o cartão. Os criminosos agem dessa forma principalmente aos finais de semana. Eles aproveitam a ausência de funcionários nas agências bancárias. Assim, ganham tempo para instalar a peça no caixa eletrônico e envolver as vítimas no golpe. O PROCON orienta. O cliente lesado deve procurar os direitos para ser ressarcido do prejuízo. Como crimes como esse, algumas vezes são difíceis de ser comprovados, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Para comprovar a existência desse ilícito, eventualmente recorrer ao PROCON, mas é uma situação que vai determinar uma certa necessidade de prova documental ou até mesmo pericial. Talvez seja interessante ele recorrer também ao judiciário para ver o seu direito respeitado. E a cerca de duas horas, uma moto e um caminhão pegaram fogo na BR-101, na região de Balneário Camboriú. O motociclista precisou ser levado para o hospital e o trânsito ainda está complicado por lá. Era por volta das 11 horas da manhã. O trânsito no sentido norte estava parado por causa de uma moto que pegou fogo na via. O motorista desse caminhão não conseguiu desviar e acabou passando por cima da motocicleta. O fogo se espalhou e atendiu também o caminhão, que ficou em chamas. O final teve como desviar dela porque tinha carro na lateral e trancando. Se eu tento sair de cima da moto, eu pegava os caras do lado. Mas eu vinha de cavalo, mas só que naquela distância não dá até de parar. Então a minha opção foi tocar em cima da moto. Foram necessários dois caminhões do corpo de bombeiros para conter o fogo. O local precisou ser isolado. O que o bombeiro está fazendo desde o início é controlando, fazendo a extinção do fogo. Que nesse momento se encontra controlado. E a gente está adentrando agora o interior do container para descartar toda a possibilidade de uma reignição do fogo. O trânsito ficou parado nos dois sentidos da BR-101 na região de Balneário Camboriú. Os automóveis tiveram que ser desviados para as marginais. O motoqueiro precisou ser levado para o hospital, mas passa bem. A informação que a gente tem é que o trânsito continua complicado por lá. A gente tem imagens ao vivo, das imagens da Veja ao vivo. E vamos dar uma olhadinha como está por lá. Quem segue para a região de Balneário Camboriú e também Joinville, olha só. O trânsito está completamente parado. Muito engarrafamento, filas nos dois sentidos. O trânsito aconteceu bem pertinho dessa imagem que a gente está vendo. Os motoristas estão tendo que desviar pela pista lateral. E o trânsito na pista lateral está fluindo com tranquilidade, mas também com lentidão em alguns momentos. Por isso, quem vai se dirigir para a região norte do estado, é importante ter a informação porque a pista não tem hora para ser liberada. E a gente continua acompanhando todos os detalhes aqui na Bande Santa Catarina. Tá, Iná? Ok, Karine. Agora eu vou conversar com a catarinense Raíssa Marcon. Ela venceu a competição latino-americana de redes de computadores. Ela é aluna do Senai de Santa Catarina e ela é a primeira brasileira a vencer essa competição. Um prazer enorme te receber aqui, Raíssa. Tudo bom? Com o seu professor, que é o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom. Raíssa, microfone pertinho. Aí. A Raíssa falou que estava nervosa de dar essa entrevista. Gente, eu não acreditei. Porque depois do que ela passou, eu acho que isso aqui não é nada, Raíssa. Tudo bom? Tudo certo. Raíssa, conta pra gente como é que funciona esse concurso, né? Você foi a primeira brasileira a vencer, mas o que se trata, para as pessoas de casa entenderem? É uma competição promovida pela Cisco, que é uma empresa da área de redes multinacional. E ela é feita em três etapas. É online. Nas duas primeiras etapas são provas teóricas e uma prova prática. São várias questões que serem feitas em muito pouco tempo. Quanto tempo? É, sem questões em 60 minutos. Sem questões em uma hora. Isso. De rede de computadores, né? Isso. A área de TI, né, professor Marcelo, que não é nada fácil. Não, não é fácil. O que é que basicamente ela teve que responder aí, em 60 minutos? É, conhecimentos gerais da parte de redes, tanto a parte de roteamento, configuração de equipamentos, configuração de protocolos. E é uma competição que envolve todos os alunos da Academia Cisco do mundo. Então, ela competiu com alunos da América Latina, mas nesse momento ela competiu. Ela ainda não completou todo o nosso curso, isso é um outro grande mérito dela. Ela não se formou ainda em rede de computadores? Não, ainda não se formou e ela ganhou de pessoas que já tem o curso completo e até com experiência na área. Gente, Raíssa! Isso aumenta mais o nosso orgulho. Muito orgulho, muito orgulho. E aí você, nessas duas primeiras etapas, como é que foi? Você se sentiu nervosa? O seu psicológico, como é que ficava na hora? Eu até estava tranquila, porque ano passado eu já tinha participado, então eu já tinha uma noção de como eram as provas. E no ano passado você tirou em qual colocação? Eu fiquei em oitavo lugar no Brasil. Oitavo lugar? No Brasil. Aham. Isso. E aí, na segunda etapa, eu tinha ficado em décimo sétimo na América Latina. Por isso que eu não tinha nem... eu nem imaginava que eu fosse conseguir uma colocação tão boa, assim, ganhar a terceira etapa. Primeiro lugar, né, amor? Primeiro lugar. E aí você passando por essas duas etapas, a terceira era a final, no caso. Isso. Como é que foi essa terceira etapa? A terceira etapa tinha uma prova teórica também, sem questões de 60 minutos. Só que tinha mais uma etapa que era uma videoconferência e era uma prova que eu tinha que apresentar dois projetos para avaliadores. Um que estava no Brasil, outros que estavam em outros lugares do mundo, assim. Quais lugares? Dois dos Estados Unidos e um na Costa Rica. Dois dos Estados Unidos e um na Costa Rica. Professor, ela teve que falar com essas pessoas. Isso, ela teve que mostrar uma solução no problema via videoconferência. E além dessa análise, assim, do projeto em si, eles analisavam outras coisas também, né? Sim, levava em consideração tanto o embasamento, a parte técnica, como a questão da desenvoltura dela, se ela estava nervosa ou não. Tanto que eles fizeram as perguntas sobre a questão técnica que ela tinha respondido, mas depois fizeram as perguntas de conhecimento geral, assim, por que ela escolheu a parte de redes de computadores. Essa é a pergunta que eu preciso fazer, então. Vamos deixar a Raíssa responder. Isso. Eu acredito que seja um meio bem masculino. É. Né? Por que a escolha, você tão novinha, 20 anos? Eu sempre soube que eu queria isso, desde pequena. Sério? É, eu nunca tive dúvida sobre isso. Então, eu não sei nem dizer porquê, assim, eu sempre soube, simplesmente. Aham. E aí, na hora que você venceu esse campeonato, ano passado, você estava me falando que tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas. Esse ano você não sabe, né? O número de pessoas aí da... Imagina, América, toda América Latina. Quando você venceu, o que que passou pela tua cabeça? Eu não acreditei. Porque, assim, eu recebi um e-mail dizendo isso. Eu tive que ir no site, olhar a lista geral, assim, dos classificações, porque eu não estava acreditando. Não acreditou. Não acreditei. E a família, como é que ficou? Ah, eu liguei para a minha mãe e ela quase gritou no telefone. Imagina que ficaram bem felizes, né? Ficaram muito felizes. Marcelo, essa competição acontece de quanto em quanto tempo? É anual a competição e acontece sempre no início do ano, ali, em maio, mais ou menos, né? E ano que vem a gente tem ela de novo, então a gente espera que os nossos alunos continuem sempre no topo, né? Que o pessoal venha fazer o curso da CISCO ali no Senai, para a gente poder ter outros vencedores. E esse foi o nosso melhor resultado, obviamente, né? Claro, e foi muito bom para a gente. E ano passado... Para finalizar, porque a gente está com o tempo esgotado já, eu quero que tu fale dos cursos que o Senai oferece para quem está em casa e se interessou. O filho, né? Que gosta de redes de computadores, a filha. A gente tem cursos na área de redes de computadores, superior de redes, tem superior em análise de sistema e automação industrial. A gente tem o curso da própria CISCO, de aperfeiçoamento. Então, a gente tem todo o curso da Academia CISCO, CCNA, CCNA Spirit, CCNP. Então, além de outras áreas, programação, redes... Área de TI toda, né? Área de TI toda é bem atendida. Tanto a parte de programação, automação e a parte de redes também. E é um mercado super promissor, acredito que a Raíssa, depois dessa competição, sendo a única vencedora brasileira, né? Nesse concurso, já tem emprego garantido, né, professora? Quando sair da faculdade... E uma visita para a site da CISCO no ano que vem na Califórnia, né? Vai passar uma semana de estudos lá. Gente, parabéns! Adorei! É tão bom, né, a gente falar de educação, falar de pessoas, assim, que vencem no que fazem. É muito legal isso, incentiva outras pessoas também, né? Com certeza. Raíssa, parabéns, tá? Obrigada. Obrigada, obrigada eu, Karina. E nessa semana, comemora o Dia dos Pais em alto estilo, dando um presente que ele merece, uma poltrona da Mazote. Já pensou o seu pai relaxando em uma poltrona super confortável, enquanto curte em casa os momentos em família? Dá só uma olhada. Mês dos Pais Mazote. O aconchego e o conforto das poltronas regrináveis. O presente que o seu pai merece. Mazote, objeto de estima. Shopping, casa e design. Tenha certeza que seu pai vai adorar esse presentão da Mazote. Afinal, seu pai merece o melhor. Garanta o presente dele na Mazote. E já que você vai estar na loja, aproveite para conferir as novidades em móveis e decoração que só a Mazote tem. Na internet, acesse mazote.com.br. Anote aí também os telefones, DDD 48, 3238 1795 ou 3238 2303. Mazote, objeto de estima. Tá certo, e depois do intervalo a gente vai entrevistar a escola de samba, uma escola de samba aí. Vai falar sobre o seu lugar. É coisa boa! E a gente vai aprender a fazer drinks com café, já tá tudo aqui preparado. Que lindo, né? E olha só, agosto é o mês das queimadas. Só neste primeiro final de semana do mês, vários casos foram registrados na serra. Vamos ver os cuidados que é preciso tomar para que a prática não se torne um crime. Olhares volta já já. Torema, olhares de volta. E como eu já falei anteriormente, as escolas de samba da Liga de Florianópolis já apresentaram o seu enredo para nós. E hoje o desfecho dessa apresentação é com a Escola Nação Guarani, gente. Que irá nos... ele, né? O presidente, o Márcio Schultz, vai contar para a gente qual a proposta do enredo de vocês 2016. Mas antes, Márcio, um prazer te receber aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da escola, como ela foi fundada, porque ela é uma escola muito recente. E já subiu agora. Vocês vão fazer o primeiro desfecho de vocês aí na divisão de acesso aí, né? É, na verdade, eu já sou carnavalesco há muitos anos, né? Eu já fui carnavalesco de escola de grupo especial, levando alguns campeonatos aí, né? No processo. E aí, na época, eu fazia, produzia o Natal Reluz, em Palhoça, aquele espetáculo natalino. Lindo, por sinal, né? Eu fazia produção artística e resolvi, então, junto com a comunidade do carnaval lá, com os blocos que estavam lá, montar uma escola. Levamos aí uns dois anos para elaborar isso tudo, fundamos a escola em 2011 e nos apresentamos no primeiro desfile em 2012. Esse é o nosso terceiro desfile e com muita sorte aí para o município de Palhoça, para o nosso trabalho, a gente agora está encarando uma situação bastante... Nova. Nova, nova e pesada, né? Porque competir com essas grandonas aí, de anos de história, é... Mas a gente vai, com amizade com todos, e a gente vai tentar disputar na avenida o que há de melhor no carnaval. Então, tá, agora que a gente já sabe um pouquinho da história da nação guarani, qual que é o enredo de vocês para 2016? Pois então, o nosso enredo teve início na ideia da... Eu sou muito ligado em informática, computador, eu acho que assim... Vamos te falar sobre isso aqui, né? Pois então, eu acho que é o que existe de mais interessante para se estudar hoje. E aí o que acontece? Eu vou falar sobre a comunicação. E aí nessa história da comunicação, eu comecei a ver o que é comunicação na verdade, né? É um apresentador como você, é um jornalista, é isso... E aí nós acabamos caindo na pré-história. Acabei caindo na pré-história. Lá no início da comunicação, né? No início da comunicação, que a gente tem como dado aí, fundamentado, né? São as escritas nas paredes das cavernas. Essa foi a primeira forma de comunicação que nós temos hoje documentada. E daí nós viemos aí numa sequência da criação da escrita, através dos sumérios, que inventaram a primeira escrita com o uniforme. E aí a coisa foi tomando um corpo, vieram os egípcios, os egípcios com os hieróglifos, né? E por aí veio o papel da China. Enfim, aí passamos pela criação do código morse, da TV, a criação do rádio, o telefone, o correio. Isso tudo está dentro da história. A comunicação, de uma forma geral. E a nação Guarani, ela faz hoje a comunicação, através do nome do seu enredo, né? Da pré-história antiga, o caminho da comunicação. www.comunicação.com.nação Que a gente partiu do ponto máximo hoje que a gente tem, né? O grande veículo de comunicação hoje. E aí a gente mostra o quanto ele é importante, que em segundos você consegue se comunicar, conversar, trocar ideias e resolver milhares de coisas através da comunicação. E aí como é que vocês vão passar? Eu imagino, um enredo para contar toda essa história tem que ser um enredo super bem bolado, né? É, ele tecnicamente é muito bem elaborado. Imagino, né? Quem foi que fez o enredo? Foi eu. Você fez o enredo. Quanto tempo demorou para fazer esse enredo? Aí eu levei uns meses aí. Eu já vim com a ideia, já vim elaborando, essa ideia já faz um bom tempo. E eu digo assim, esse é o momento. Esse é o momento. E aí agora ainda estou terminando os detalhezinhos na composição do figurino, mas já está tudo pronto, né? Estamos com um trabalho muito bonito. Vocês estão com um trabalho bem adiantado? Já a gente já perguntou isso para as outras escolas, a gente está aí no mês de agosto, né? Acabamos de entrar no mês de agosto. Carnaval, ano que vem, fevereiro. Como é que está aí o andamento da escola? Olha, eu não sei das outras, mas assim, né? Não, na verdade eu não sei das outras. Mas assim, eu posso dizer que para a minha tranquilidade nós já estamos aí com umas alas resolvidas, né? Em andamento. Nós já estamos com a nossa responsável, Eusir, nosso membro da diretoria, na confecção das portas-bandeiras, que é um quesito importante. Já estamos terminando aí a confecção de uma, partindo para a outra, a equipe está trabalhando. Agora sim, tudo depende de necessitações, né? Um produto, material que no momento ainda não está no mercado, as fábricas não produziram. São as verbas que vêm de vários locais, né? Dos órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, o próprio trabalho da Liga, né? Que eu queria até dizer que está de parabéns nesse carnaval. A comunidade, ela tem que se envolver muito, né, Márcio? A comunidade, ela é uma escola recente, né? Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa. Eu meio que acabei quase acreditando no milagre. Porque foi assim, nós estamos numa comunidade em Palhoça, que não tem cultura de carnaval. E nós tivemos aí nos outros anos uma dificuldade muito grande de botar pessoas na avenida. E esse ano, sem mais nem menos, a gente acabou tendo aquilo com aquele baita, né, dilúvio que a gente teve no carnaval. Foi, foi muito, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu vou entrar aí com 200 pessoas na avenida. E aí, depois começa a chegar ônibus, e ônibus e ônibus, fomos a escola que mais colocou componentes na avenida. Olha só. Por um número muito pequeno, a gente não cumpriu esse pequeno quesito que é do componente. Mas com aquela chuva, eu agradeço a garra da comunidade, e eles estão abraçando o mesmo. Eu estou assim até... Imagina agora que vocês subiram, né, a responsabilidade aumenta. E a expectativa também, de todos, né? Com certeza, e a gente espera que o empresariado de Palhoça colabore, a prefeitura, através do nosso prefeito, de uma pessoa muito especial, que desde que a escola foi, ou melhor, nesses últimos anos, tem dado um apoio muito grande, que é o secretário da Fundação de Cultura e Esporte, de Palhoça, o Seco, o Vitorinho Seco, né? O Júnior Seco. E aí tem sido uma pessoa com um apoio incansável, mais a Ana, várias pessoas. Posso dizer, agradeço. Obrigada, é um prazer te receber aqui. Sucesso sócio pra vocês, tá? Na passarela ano que vem. E assim a gente finaliza nossas entrevistas com as escolas de samba. Todas falaram os seus enredos, e agora é esperar pra ano que vem ver todo mundo aí na passarela arrasando. Obrigada, tá? E obrigado por vocês pela atenção. Imagina, adorei. Obrigada. A época de queimadas começou no estado. Especialistas alertam sobre a importância da queima controlada. O fogo, de forma descontrolada, pode trazer inúmeros prejuízos ao meio ambiente e também à saúde da população. Neste final de semana, em Lages, várias queimadas ilegais foram identificadas pela polícia. A baixa umidade do ar e as poucas chuvas são combinações perfeitas para as queimas de campo. Não é à toa que agosto é considerado o mês das queimadas. Prática muito comum nessa época e necessária para renovar o pasto. Mas quando feita de forma inadequada, pode trazer inúmeros prejuízos ao meio ambiente. A queima, quando ela foge dos padrões técnicos estabelecidos, ela vai prejudicar todo o ambiente em que possa ser realizada a queima de maneira desordenada, prejudicando a fauna, atingindo áreas de preservação permanente, atingindo remanescentes florestais que são fundamentais para o equilíbrio ambiental da nossa região. No último final de semana em Lages, várias foram as ocorrências de queimadas ilegais. Em uma delas, foi preciso o auxílio do helicóptero da polícia militar para combater o fogo. Cerca de 12 mil litros de água foram utilizados. Segundo o major da Companhia de Aviação de Lages, o principal receio é que o fogo tomasse proporções maiores. O fogo se alastrou muito rápido, a fumaça restringe muita visibilidade do peloto, podendo causar até um acidente aéreo para uma aeronave que aproximasse aqui para o aeroporto. A ação durou cerca de uma hora e meia. E o controle total do fogo só foi possível por causa do apoio do Águia 4 da PM. A partir de agora, o Batalhão de Aviação de Lages também vai contar com o apoio de um policial da ambiental, já que com o helicóptero é mais fácil flagrar ocorrências como essa. E a resposta também se torna mais rápida. Então a gente tem a observação de longe, com a identificação da área e a facilidade do helicóptero em pousar na região e fazer um contato com a pessoa que realizou para fazermos uma conscientização. De acordo com o capitão da ambiental, todos os responsáveis das queimadas registradas nos últimos dias foram identificados e irão responder pelo crime. E ele faz um alerta. A partir de agora, as fiscalizações serão mais intensas. Por isso, para não responder à administrativa e criminalmente pelo ato, a queima deve ser controlada. A multa nesses casos é de mil reais por hectare queimado. Por isso, a necessidade de um acompanhamento por meio de engenheiro agrônomo, de um profissional habilitado que vai diagnosticar as melhores vocações da propriedade rural em termos de renovação de pastagens e com base nisso buscará autorização no órgão metal competente, do caso Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Fátima, para que se possa então realizar atividade de queima controlada em sua propriedade. Tá certo. E o período é de liquidação e muitas pessoas também estão à procura do presente para o dia dos pais. Mas para evitar dor de cabeça na hora da compra, o consumidor precisa estar atento aos seus direitos e também aos deveres. Independente da época do ano, os descontos e promoções chamam a atenção do consumidor. Nada melhor do que poder comprar o que se deseja e ainda economizar. Mas para evitar dor de cabeça, o consumidor precisa de cautela na hora da compra. O consumidor deve ter muito cuidado em não comprar por impulso, né? Ele fazer pesquisa de preço, verificar quando for adquirir um produto, a procedência do produto, a qualidade, a validade, né? Ver se o produto possui todas essas informações. Por exemplo, eletroeletrônicos, verificar se o produto tem o manual de instrução. Se tem no manual de instrução, tem a lista com as empresas que fornecem assistência técnica, né? Segurar, ter sempre em mãos, quando comprar o produto, guardar a nota fiscal, porque vir de regra, se der algum problema, ele vai avisar dessa nota para garantir. A troca de produto só é obrigatória em casos de defeito. Sendo que para eletrodomésticos e eletroeletrônicos, a primeira medida é que a loja encaminhe para assistência técnica. No caso de itens com cores ou tamanhos que não agradaram, a troca é opcional, tendo que ser acordada previamente com a loja. Segundo o PROCON de Joaçaba, as principais reclamações que chegam ao órgão são por defeito nos produtos. A resolução das causas é de, em média, 15 dias, mas também pode durar alguns meses. Por isso, estar atento na hora da compra sempre facilita. Não conseguindo resolver o problema junto à loja, o consumidor se achando lesado, vem até o PROCON com a nota fiscal, como falei, o manual do produto, o termo de garantia, vem até o PROCON, que o PROCON vai estar entrando em contato com a loja, verificar o que aconteceu. Se não conseguir resolver, nós notificamos ou a loja ou a fabricante para fazer a substituição do produto ou para dar a restituição do valor que foi pago. E agora um recadinho para quem está com a conta de luz atrasada. Moradores da grande Florianópolis, que estão com o pagamento da conta de luz atrasado, precisam procurar a Celesc para quitar o débito. Isso porque a companhia vai começar a cortar a energia dos clientes inadimplentes. Pelo menos 150 mil faturas estão atrasadas, o que soma um prejuízo de mais de 18 milhões de reais. As ações de cortes vão acontecer, Tainá. Ok, Karina, agora eu estou aqui com o Joshua. Olá. Tudo bom, Joshua? Tudo. Como vai? Ótimo. Tudo bem, prazer te receber aqui de novo. Obrigado. E o Joshua está aqui hoje para ensinar para a gente drinks com café. Né, Joshua, o que você trouxe para a gente aqui? O que a pessoa tem que ter em casa para começar? Uma novidade que eu quero trazer para o pessoal hoje é esse café que é feito com água fria. Não chama de cold brew. Água gelada? Água gelada. Então, ele é a infusão de água gelada com café. Mas o café é quente? Não. Tá. É frio. Café é frio também. Então, como é feito? Eu vou mostrar para vocês hoje rapidinho como fazer um cold brew, que é uma extração à fria. Como é que é, então? Vamos lá. Então, essa aqui... O que é essa extração à fria? É o café... O que nós já extrai o café, quando nós fazemos o café de manhã, de café filtrado, você está extraindo com água quente. Hum... Essa forma, você vai extrair ele da forma gelada. Ah, entendi. Só que, como não está quente, ele precisa ter mais tempo. Então, esse processo aqui, ele demora mais. Quanto tempo? Ele demora 12 horas. Oh, meu Deus do céu. É bastante tempo, hein, Joshua? É bastante tempo. A gente não tem todo esse tempo aqui agora. Não, é por isso que eu já trouxe pronto para vocês. Então, tá bom. Esse café, então, é um café extraído a frio. Tá. Então, o que vocês fazem? Você pega uma moagem mais grossa de café e vocês colocam ele primeiro aqui nesse pote. Você pode usar uma jarra grande também. Esse aqui é especializado. Tá, você joga o café, no caso, num pote. Você colocou o café todo aí. Tá jogando uma água que tá gelada, tá, gente? Acabei de tocar ali. Tá uma água geladinha. Põe água na geladeira, um pouquinho. É, é surpreendente ser gelado. Tá. Você não pode colocar quente. O que acontece? Esse aqui, esse café, quando depois, vocês deixam ele para 12 horas, E aí, você extrai ele, ele fica mais suave. Não fica tão ácido, igual de um café que tá tirado de uma máquina de expresso. Entendi. E ele combina mais com cafés gelados. Então, quando você faz um drink, você não vai sentir aquele acidez brilhante que vocês tiram da máquina. Tem que deixar aqui por 12 horas, é isso? 12 horas. Vamos fingir que a gente já deixou por 12 horas, Jô. Tá bom. Então, eu tenho ele aqui. Deixa eu tirar aqui, então. Então, eu vou fazer um clássico pra vocês. Tô louca pra tomar esse café, já que deve ser uma delícia. É um Irish Coffee. Irish Coffee, chama. Irish Coffee é muito famoso, mas normalmente é tomado quente. Então, né, nós vamos fazer um de bom dia como esse. Eu sei que é verão, mas é 30 graus. Mas tá quente, né? Parece verão hoje. Então, vamos fazer um coquetel frio. O que a gente precisa? Então, vocês podem ter uma carteleira. Se você não tem, você pode colocar um copo em casa também. Essa aqui é bem simples. Você precisa uma dose de uísque. Uma dose de uísque. Vamos lá. Essa aqui é um café gelado. Essa aqui é bem concentrada, tá? Fica bem concentrado o café? Uhum. Quanto de café é pra uma dose de uísque? Uma... A mesma quantidade ou um pouquinho mais? Não, duas doses em cima do uísque. Duas doses, tá. Pra gente ter uma noção de medida, né? Isso mesmo. Tá. Essa aqui, agora eu vou misturar ele com o uísque e com o café. Esse aqui vai se misturar, também tá quebrando o gelo, ele tá misturando com o café e o uísque. Vai quebrar o gelo, né? O café. Vamos quebrar esse gelo aí, ó. Aí você coloca também num copo com o gelo, né? Com o gelo. Ou seja, é um drink bem gelado mesmo. Uhum. Mas tem um segredo, né? Essa aqui é... Sempre tem, né, Joshua? Não é assim, sim. Eu tava achando muito fácil já. Uhum. Um pouco de chantilly antes, sim. Meu Deus do céu, que delícia, gente. Olha. Nossa Senhora. Isso é pra tomar, gente? Pra ficar assistindo, pra ficar vendo. E aí, se eu precisar decorar ele um pouco, ó. E aí, vocês colocam um gelzinho, fica feio aqui. Olha, e fica lindo, Joshua. Ah, eu ia falar. Tem um canudo aí pra tomar, senão vai ficar feio o negócio aqui. E aí, eu tomar com esse chantilly aí. Olha que legal, cara. Super rápido de fazer. Super fácil. Né? Tem que ter o chantilly em casa, que faz toda a diferença. Se não tiver o cafezinho, não precisa botar. Não precisa botar. Né? Chantilly. Deixar ele um pouco menos de tempo. Uma outra opção. É. Pode colocar o café dentro de formas de gelo. Hum. E congelar. E usar essas formas de gelo de café pra fazer o drink. Ah, bacana. Faz um gelinho de café, no caso. E aí, faz o drink. Uhum. Gente, eu experimento. Deixa eu experimentar. Vou falar, né, Joshua? Gente, isso aqui tá uma delícia. O Joshua, ele não vai sair daqui no próximo bloco. Ele vai ensinar outro drink pra gente. O que que tem no próximo drink? Esse é o drink em cafe cultura, que leva um pouco creme de baileys. Baileys. Coisa nova aí. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Que delícia. Depois do intervalo, nós vamos conhecer os detalhes do projeto Sapiens Viramar, que quer mudar parte do centro histórico da capital. E no sul do estado, biólogos querem descobrir por que as baleias estão se aproximando tanto das praias. Mas um animal morreu encalhado. Nós voltamos em dois minutinhos. Programa Olhares de volta. Eu tô aqui com o Joshua. Joshua, eu tô bebendo no trabalho, amor. Não tá entendendo. Eu só sou legal aqui. Muito bom, muito bom. O próximo drink, ele é mais docinho, né? É mais docinho. O que que tem no próximo drink? Então, esse aqui eu chamo de cafe cultura. Tá. Eu levo o nome da casa. Eu vou fazer ele. Esse aqui é feito com Irish Cream. Que normalmente tem várias marcas e nós vamos usando esse aqui. Tá. Então, é um produto? O que que é? Vamos mostrar aqui. Irish Cream. Ó, a gente encontra onde? Esse aqui vocês encontram no maioria dos supermercados. e no lugar que vende o licor, eles vão ter. Esse aqui é muito gostoso. Ele combina com café. Combina com café. Tá. Vamos lá? Então, vamos lá. Tem leite condensado aí. O que que a gente precisa primeiro? Esse aqui, ele leva leite condensado, um pouco de leite frio. Uhum. Usa esse chocolate também pra decorar o copo. Ah, que delícia. Mistura de chocolate com leite condensado, já fica bom o negócio. Lembrando que a gente tá fazendo aqui drinks gelados, tá gente? Com café. Com café. Então, né? Esse aqui é, de novo, aquele café extraído a frio. Uhum. O teu café lá de 12 horas. Isso, que já tá pronto, que eu fico... Leite condensado. Quanto de leite condensado? Vocês não querem deixar ele super doce, Antônia? Eu só coloco duas colheres aqui. E uma na minha boca também, né? Eu acho. Não faz um brigadeiro aqui. Duas colheres. É uma colher ali de médio, médio, de... Eu gosto de colocar uma doce completa de Belis. Tá. Uma dose. É doce? Eu nunca bebi essa bebida aí. Essa aqui é uma delícia. Com café, aquele formino de café que eu posso fazer em casa. Mistura essa aqui também. Também super combina? Super combina. Muito gostoso. Legal. E aí eu vou... Agora eu vou colocar o café aqui. Esse aqui, aquele café que... O teu café gelado. Quanto de café? Eu tô com um pouquinho mais que eu... Mais ou menos... Uma xícara. Uma xícara. Tá. É porque ele faz no olho e ele já tá mais do que acostumado a fazer, né? Vamos lá. O gelo tem que vira bem, né? É. Porque o gelo ajuda... Gelar tudo junto. Fica mais consistente e mais leve. E você mexe muito rápido, né? Não é nada demorado. Não precisa fazer... Mexe muito. Eu vou tirar aqui. Vamos lá. Nossa, esse aí parece que tá muito bom. Imagina, gente. Leite condensado. Chocolate. Café gelado. E essa bebida nova aqui que eu acabei de conhecer? O Bayliss. E essa aqui fica uma delícia. Ai, meu Deus. Um pouquinho de chocolate aqui. Carina, eu vou pegar tudo pra mim, Carina. Não vou deixar tu beber nada. A Maria hoje não veio, né, gente? A Maria deve estar assim. Ai, eu tenho mais um canudo pra ela aqui. Então vamos guardar que eu dou pra Carina no final aqui. Vamos lá, deixa eu beber. Vamos lá. Nossa, gente. Essa aqui... É porque é mais doce. Eu gosto de coisa doce, né? Pra quem não gosta de coisa tão doce assim, o primeiro drink, que é com whisky. O whisky é mais puro. E quando o café é o whisky, é o chantilly que dá... O chantilly dá essa quebrada, né? Dá quebrada nele. E aí essa aqui, quem não gosta tanto de doce, é bom. É maravilhosa também, essa primeira bebida. O único problema com essa aqui é tão gostosa que você quer tomar mais, mais uma e mais uma. Isso não pode, gente. Isso não pode acontecer. Tem que tomar de forma moderada, né? É álcool que tem aqui. Como sempre. É docinho, ok, tudo bem. Mas tem que tomar de forma moderada. Mas eu vou até experimentar de novo. Esse aqui é bom de domingo. Gente, tá uma delícia, Joshua. Muito bom, muito bom. A gente ensina pra vocês duas bebidas, bem fáceis de fazer, com café gelado, né? Essa forma nova, esse café, achei super bacana. Pra quem não conseguiu pegar a receita aí direito, depois entra no nosso Facebook, facebook.com.br Programa Olhares, que a gente sempre coloca lá o programa na íntegra. Aí você fica lá assistindo, dá o pause na hora que quiser. Anota a receita. Realmente é uma delícia e super fácil de fazer. Muito obrigada. Adorei. Obrigada. Volte mais vezes, tá, Joshua? Você é muito bem-vindo aqui. Obrigada. Karina, eu vou guardar um pouquinho pra ti, tá, amor? Por favor, Tainá. O cheiro já tá delicioso. Imagina o quanto não ficou deliciosa essa bebida. E olha só. O projeto da capital, da prefeitura da capital, promete impulsionar o centro de Florianópolis. O Sapiens Miramar, que já foi apresentado pelo prefeito, quer aproveitar e valorizar áreas específicas do centro histórico. O Sapiens Miramar ainda é um projeto, mas a ideia é que seja parecido com o já conhecido Sapiens Park, local de inovação tecnológica no norte da ilha. Nos centros, espaços históricos e hoje ociosos da região entre as praças 15 de novembro e Tancredo Neves, ganharão um novo olhar e receberão novos investimentos. Para a Câmara de Dirigentes Logistas de Florianópolis, o projeto tem tudo para dar certo. Além de resgatar o comércio daquela região, que quem é de Florianópolis sabe o quanto era forte anos atrás, vai resgatar também a vida noturna, com bares, com restaurantes e com os espaços públicos. Por meio de atividades da chamada economia criativa, a exemplo do que já foi feito em Nova York e em Londres, a meta é atrair empreendimentos que contribuam para fortalecimento da região. Envolve a área de design, moda, audiovisual, gastronomia, tudo aquilo que mexe com tecnologia, com criatividade e inovação, mas sem necessariamente uma estrutura pesada de máquinas e equipamentos. A população de Florianópolis e até os turistas concordam que este espaço do centro precisa de uma revitalização. O deck que ia e ficava e onde vinham os barcos com peixe a gente acompanhava e aquilo era lindíssimo. Hoje isso dá saudade. Rogério é condutor cultural e diz que o centro tem potencial turístico, mas precisa de valorização. É muito importante que as pessoas convivam com o centro e não percam a sua identidade da cidade, né? Com o local revitalizado, o objetivo é impulsionar a economia da região e ocupar os espaços públicos. É uma parceria que envolve o governo, a prefeitura, várias entidades de classe, universidades e está havendo toda uma articulação desses parceiros para que provavelmente em setembro seja feito um lançamento para começar a atrair os empreendimentos e os projetos. Bacana, estaremos acompanhando. Pela segunda vez este ano, uma baleia jubarte encalhou na praia de Campo Bom, em Jaguaruna. Os biólogos vão analisar se o animal chegou vivo ainda na praia e também o que tem feito essa espécie se aproximar tanto da costa. A baleia de cerca de 8 metros de comprimento foi encontrada na praia de Campo Bom, em Jaguaruna. O mamífero é da espécie jubarte e tinha aproximadamente um ano de idade. As baleias jubarte migram nesta época do ano do litoral da Argentina até a região do nordeste brasileiro para procriar e amamentar os filhotes. Esta espécie geralmente nada em alto mar, mas o comportamento neste ano está um pouco diferente. Este é o segundo caso de encalhe de baleia jubarte registrado na praia de Campo Bom, em 2015. Os biólogos vão avaliar se o animal chegou à praia ainda vivo e também o que tem feito essa espécie se aproximar tanto da costa. É uma espécie que costuma se deslocar essa época do ano para o litoral sul da Bahia. Só que, no entanto, elas não são costeiras. Elas migram mais no alto mar para aquela região de abrólhos. O caso da baleia jubarte serve também como alerta aos moradores de áreas litorâneas. Nossa equipe flagrou diversas pessoas se aproximando e até mesmo tocando no corpo do mamífero, o que representa um sério risco à saúde das pessoas. Independente do que morreu, é um animal que já está entrando em decomposição, um animal que está apodrecendo. Então, chegar perto, se aproximar, passar a mão, principalmente crianças, é extremamente arriscado para a saúde dessas pessoas. Por questão de contaminação e problemas que possam ter no contato com o animal. Nesta época do ano, também é comum a presença de outros animais silvestres nas praias do litoral catarinense. Como este lobo marinho, que estava a poucos metros da baleia que encalhou. É preciso ter muito cuidado e evitar a aproximação, já que os animais são selvagens, podem estar cansados e estressados. O que traz risco tanto à saúde das pessoas, como à dos animais. O ideal é acionar imediatamente as autoridades, em especial a Polícia Militar Ambiental. Ok, agora eu vou conversar com o Sérgio Tastaldi. Sérgio, ele criou, gente, a Turma do Papum, que é aqui em Florianópolis há cerca de 20 anos. Ele estava me contando aqui, eu conheço desde que sou pequena, né? Há cerca de 20 anos, faz a felicidade da criançada, mas a Turma do Papum já foi criada lá em São Paulo. Ele é de São Paulo, veio para Florianópolis há muitos anos atrás, se apaixonou, né? 20 anos. Há 20 anos? É, eu casei, minha mulher é Mané, ela nasceu aqui, mas ela estava morando em São Paulo nessa época. Eu falo que eu casei com ela com segundas intenções, que era poder vir morar aqui. Conseguiu realizar esse sonho, então? Consegui realizar o sonho, moro em São Baquim, estava falando para você agora, numa casa deliciosa. Ai, que coisa boa. Pertinho da praia, e estamos fazendo estudos pertinentes. Que há anos, né? A Turma do Papum aqui faz muito sucesso. Conta para a gente, você está com uma exposição lá no Continente Park Shopping, né, Sérgio? Como é que é essa exposição que eu achei, ela é sensacional. Essa exposição é uma exposição interativa, quer dizer, a pessoa que vai lá visitar a exposição pode mexer, tem que mexer. Não é uma exposição para ficar olhando, não é contemplativa. Foi o meu grande gargalo um dia na vida, quando eu fiz uma exposição no Sesc em São Paulo, e do lado da minha exposição tinha uma exposição de brinquedos. Eu falei, imagina, que maravilha, eu quero ver essa exposição brincar. Eu cheguei lá, era tudo soltado. Não podia tocar nos brinquedos. Eu falei, não, um dia eu vou fazer uma exposição em que todos podem pôr a mão. E é a coisa mais divertida que tem, porque os pais interagem, os pais contam as histórias para os filhos, eles montam os bonecos. Só deixa eu pegar o microfone, Sérgio. Pode pegar da Ju. Obrigada, Ju. Estou com problemas? Agora sim. Agora o pessoal vai escutar. Começo tudo. Não, o pessoal te escutou, o pessoal te escutou. Agora o pessoal vai te escutar melhor. Mais pertinho, o microfone. Mas o boneco também quer falar. Tá, então. Eu não, eu bebi, tenho isso, tenho lá com café. O boneco bebeu, ele não pode beber, Sérgio. Não pode beber aqui, que coisa feia, você bebeu aqui. Eu não bebi, por quê? Estou com barco. Mas por que você bebeu isso com café? É para cuidar, né? Eu acho que ele não deu muito certo, esse negócio de acordar aí. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Olha lá, que bonitão, Sérgio. E esse olho aí, gente, para onde é que ele está olhando? Para você ter uma ideia, esse olho é feito de colher. É feito de colherinha branca, de plástico. Sim. Você quebra a colherinha, olha. E fica com uma cara super bonita, né? Gostei, uma cara assim, agradável. E todo mundo pode pegar o boneco lá e brincar. Os pais brincam. Isso é muito legal. O objetivo da exposição, porque ela tem que ter um objetivo, senão não faz sentido. O objetivo da exposição é o seguinte. Não é afastar a criança do iPad. É aproximar ela dos brinquedos. Aproximar ela dos brinquedos. Que a gente viveu a infância. Você brincou de boneca? Todo mundo brincava. Eu brincava de fantoche. A minha mãe fazia fantoche para mim. Eu gosto muito. E você vê que essa vivência que as crianças tiveram, que nós tivemos adultos, essas crianças não estão tendo. Essa distância é um pouco perigosa. Não se sabe onde vai dar. Então, a intenção de fazer uma exposição em que você possa mexer, que instigue a criança a fazer os brinquedos. Olha, tem uma praia na panela, dentro da panela. Tem velhinhas fofoqueiras. Você cria o texto. Tudo isso e as mães ficam lá se divertindo. Ô, Sérgio, e como é que... Você já está há quanto tempo com essa exposição? Há um mês? É, essa exposição vai completar o mês, domingo que vem e encerra. Tá, domingo que vem e encerra. Então, tem até domingo que vem para ir lá no continente, parque-shop. Durante a semana, não tem monitor nenhum. Pois é. A exposição fica lá para quem quiser mexer. E você não tem essa preocupação? Não, não tem alguma. Não tem essa preocupação. As crianças podem brincar mesmo. Pode. Sabe por quê? Porque eu confio na criança. E a criança confia naquilo que ela está fazendo. Ela sabe que ela não pode exagerar o que ela está fazendo. E tem sempre um pai por trás que também não deixa, né? E não aconteceu nada nesse tempo todo. Não quebrou um boneco, não quebrou uma mão, não quebrou nada. E a resposta do público, qual está sendo? Era a que você esperava? Essa exposição não é nova. Essa exposição já existe desde 2009. Mas assim, shopping é a primeira vez. É um fluxo de gente muito grande, né, Sérgio? Nossa, tem hora que eu vou contar a história para as crianças. Então, eu ponho um banquinho, a criançada toda senta no chão e eu começo a contar a história. Vai juntando pai, mãe, todo mundo em volta. Ficam umas 50 pessoas. E eu conto com esses bonequinhos aqui. Para você ter uma ideia, os bonecos que a gente usa, não importa o tamanho, entendeu? Olha, fecha bem nele, porque esse aqui é o príncipe meio calhórdico, entendeu? Ah, ele é um príncipe meio carinho, meu Deus do céu. Ah, agora vai ver bem a cara dele. Qual que é a história desse príncipe, Sérgio? Esse príncipe e a princesa, que é muito feia, tadinha. Ela quer casar. Ela quer casar de qualquer jeito? E a pede para uma fada para desencantar algum lixo. Conheço essa história. É, essa história. E a história vai rolando assim. E tem uma série de brincadeiras no meio da história. As crianças participam, seguram o boneco, tudo isso. Olha aqui. Para ver como ele é elegante. Nossa, como é elegante. Qual que é o nome desse príncipe? É, calhorta. O nome do príncipe já diz tudo. Já diz tudo. Né, Sérgio? E, então, estou convidando, então, todo mundo para ir lá. Mas eu queria aproveitar também e falar. Mais pertinho. Já que é o objetivo, eu falo alto também. Não, eu estou deixando ele falar, porque ele fala que é uma maravilha. Então, tá bom. Adoro. Eu não bebi, quer beber com o boneco. Pode dar um recado aí, Sérgio. Então, o recado que eu vou dar é o seguinte. A exposição, ela tem esse objetivo de fazer com que a criança descubra as brincadeiras e utilize o tridimensional. Que foi isso que o Einstein falou. Que se você pensar tridimensionalmente, você pode criar e desenvolver projetos. O mundo, hoje, é o mundo da inovação. É o mundo da criação. Quem criar primeiro, vai vencer. Quem criar depois, já é um loser. Tanto que a economia criativa está crescendo de uma forma... É a palavra do momento. É a palavra do momento. Tanto é que nós inauguramos a escola LAPS. Laboratório de Criatividade. Que é o laboratório de criatividade. O tempo está acabando. Como é que faz para se formar sobre a LAPS? Vamos lá. É só entrar no Facebook. LAPS LAB. Ó, LAB. Tá, LAB aqui. Tá, LAPS LAB. É, com L maiúsculo e L maiúsculo no LAB. Tá. LAPS LAB. Entra no Facebook. Isso, entra no Facebook. Vai ter todas as informações. A escola é no centro de Floripa, na rua Presidente Coutinho. Uma escola de criatividade, um laboratório de criatividade para as crianças. E a noite é para os adultos. Tá. Então tá, Sérgio. Tchau, querida. Prazer enorme te receber aqui. Um bom mestre. Eu até fiquei quieta. Não vai beber mais, tá? Não, não vou beber mais. Pode deixar. E assim a gente encerra o Olhares de hoje. Amanhã tem muito mais. A gente se encontra a partir da 1 e 5 da tarde. Tem Selma Light, tem culinária peruana aqui no estúdio. E tem também um método detox que promete eliminar até 1,5 kg da gordura corporal em apenas uma sessão. Parece mágica, né? A gente conta pra você amanhã. Estaremos te esperando. Uma ótima tarde pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.